O que é o Senhor? Agora e sempre. Amém. Inundai a nossa mente, nossa vida a iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes para os outros inflamar. Adeus, Pai, ao Seu Filho. Por vós dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Como um jovem poderá ter vida pura. Observando, ó Senhor, vossa palavra. De todo coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras. A fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero. Os decretos que editou a vossa boca. Seguindo vossa lei me rejubilo. Muito mais do que em todas as riquezas. Eu quero meditar as vossas ordens. Eu quero contemplar vossos caminhos. Minha alegria é fazer vossa vontade. Eu não posso esquecer vossa palavra. Demos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos. Amém. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Firmai os meus passos em vossos caminhos. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido a minha prece. Pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha um julgamento. Pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite. Visitai-o, examinai-o pelo fogo. Mas em mim não achareis iniquidade. Não cometi nenhum pecado por palavras. Como é costume acontecer em meio aos homens. Seguindo as palavras que dissestes. Amém. 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 Vem-me igual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Longe dos ímpios violentos que me oprimem, dos inimigos furiosos que me cercam. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Firmai os meus passos em vossos caminhos. Firmai os meus passos em vossos caminhos. Firmai os meus passos em vossos caminhos. Voltam seus olhos contra mim e vão derrubar-me. Como um leão impaciente pela presa, um leãozinho espreitando de emboscada. Levantai-vos, ó Senhor, contra o malvado. Com vossa espada, abatei-o e libertai-me. Com vosso braço, defendei-me destes homens. Que já encontram nesta vida recompensa. Saciais com vossos bens o ventre deles. E seus filhos também hão de saciar-se. E ainda as sobras deixarão aos descendentes. Mas eu verei justificado a vossa face. E ao despertar-me saciará vossa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Levantai-vos, ó Senhor, e salvai a minha vida. Deus colocou em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos. Deixar-vos reconciliar com Deus. Em toda a terra se espalha o seu anúncio. E sua voz pelos confins do Universo. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé. Para que sejamos sempre sustentados por sua proteção. E tenhamos a vida pela fé no Cristo que ele reconheceu como Senhor. Que vive e reina para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.